Música Facilidade para pessoal saneamento Sira, atua o uso de Ramos Foer, responsabiliza o seu companheiro Sira. Música Música que prepara para o trabalhador, para ver o que foi o Loro. Eu não sou a companhia Lima, eu estou a analisar a companhia Rua, mas o movimento para utilizar a companhia Lores Solizón, ou a companhia Felipra Bijan, ou a companhia Veracruz, a companhia Zacrilo, a companhia Lavellai, no posto Cristo Rei e a companhia a bolar a LDA. Domingos informa, e a companhia Rua Rua Nolocenida, o município dele continua a enfrentar dificuldade. Tamba maioria, a comunidade continua a cumprir as regras de Lores Solizón. A dificuldade é a cidade, e a colhia o decreto lei 33-2008, e se for fora do vírus, tem a reta sanção. Então, o município dele é circular, e o posto no suco, e a bolar a cumprir, e a bolar a cumprir. Se carrega tudo a cumprir circular, o município dele é a dificuldade. Tamba é a reta sanção, pois é uma... mas o município dele é a cumprir circular, e o município dele é a cumprir. Então, o município dele é a cumprir circular, e o município dele é o município dele. do município dele é o município dele. O município dele é a cumprir circular, e o município dele é a cumprir circular. contribuição onde obedece para a regra Sira Nebe, a turona e a lei. Número do número de cento de agosto, artigo de torcida Nebe, dirige para a cidadão roto, a turma de faça ilegal e a estrada pública Sira. Também guarda de gestão do município Dili, continua a ralocontrola e a cidade Dili, onde a revendedora Sira Nebe, faça na fatia e a estrada pública Sira. Quase a maioria cumpre regra. A maioria começa que saibam, e agora se atendem até os dunos. O guarda municipal está fazendo medidas, também a cada dia saímos, se é só boa, e cidadinha considerada a nossa nação timor-leste. Bem, vendeu dois cursos, vendeu a cidade. Agora não é o mercado. Sira, vela, faça. Enquanto se usa carroça e tigurada, movimento. Faça o movimento. A vela para inovar, ora sim, ora só. Não é o vela. Agora se o pedido do carroça, vai parar a luta, e o tratorlete impede a criar engravamento, e daí não tem feito medidas. Se usa, tigurada, se o pão, 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 não é o vela. Mas se o pão, ainda vai demorar horas, duas, tudo. vendedor. Vendedor não e a capital dele, pronto, coopera o município dele, mas bem, o município dele a criar fatos em Bacira. . . E a quarta semana, membro do Parlamento Bálon questiona com a atuação, membro, guarda-gestão, município de Lili, Nebe Hadau, Nu Nebe Vendedor Sira Faan e a Estrada Público Sira. Abraão Amaral, Jacinto Fouca, Zémen.